São Gabriel, berço de militares ilustres. A cidade, historicamente, é ligada às armas, conhecida como Terra dos Marechais. Há exemplo deste, que foi comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, João Batista Mascarenhas de Moraes. São Gabriel foi batizada no século XIX de Atenas Rio Grandense, porque nessa época muitos militares se formavam na Europa e voltavam para servir o exército nos quartéis daqui. Naquela época era a cidade mais importante da região por oferecer opções culturais como teatro e cinema. A vocação militar conviveu pacificamente com a poesia e outras artes, projetando para o Brasil o gabrielense Alcides Maia, o primeiro gaúcho admitido na Academia Brasileira de Letras. A região que apresenta paisagens típicas da fronteira gaúcha abre espaço para o nativismo, vira palco da 19ª Estância da Canção Gaúcha de São Gabriel. Ao todo foram 595 composições inscritas na 19ª Estância da Canção de São Gabriel, sendo 12 classificadas para a fase estadual e 3 para a fase local, a estancinha. assistam agora as músicas premiadas do festival. A Cidade da Canção de São Gabriel A Cidade da Canção de São Gabriel, 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 Brilharem com meu carinho Abrindo o peito me arranco Viajando com a noite longa Saudade é sempre milonga Milonga é sempre galpão No chão batido dá uma cantiga do coração Em curto a volta pras casas Cruzando a sangra no mar E vejo não por acaso Ao fundo na imagem crua Uma tropilha Uma tropilha De estrelas banhando Banhando o arco de lua Estamos aqui com a presença do presidente do festival, Paulo Saavedra E do secretário de turismo, Nairo Gonçalves Nairo, qual é a importância deste festival para São Gabriel? A importância especial para São Gabriel é uma importância muito grande Pois surge nove talentos Já se revelaram durante estes anos Este é o 19º festival A importância para São Gabriel É um apoio da prefeitura municipal Juntamente com a CTM Onde o comércio também tem grande parte na participação Porque tem uma ajuda de custo E esse dinheiro é gasto aqui em São Gabriel A gente fica muito contente Muito feliz com essa realização E com esse apoio Inclusive que a TVE está nos dando De divulgar isso para todo o Rio Grande do Sul O Paulo Saavedra O que é presidir um festival, Paulo? É muito complicado, né? É uma responsabilidade muito grande Pois todo o evento fica no comando da gente Precisamos de muitas pessoas que ajudem E sempre que eu digo que é fundamental o apoio da prefeitura municipal Porque ela dispõe das secretarias Que ajudam nas obras do evento E todo o pessoal que trabalha ali também A grande parte é funcionário da prefeitura Então essa dificuldade de sempre ter E precisa, todo o festival Em qualquer outra cidade Precisa sempre do apoio Que é fundamental das prefeituras Meu canto Amor soberano Ao que é belo e elevado Não vive nem desabrocha Nas flores petrificadas Do saber despovoado Meu verso poeira de estrada Que os ventos fizeram brando Não concebe a sombra plena Que a carceira e a pequena Meus sonhos Tal qual o manto Minha paciência se perde Na indiferença que fere Quando amor ao inconstante Maneio o que é certo e puro Onde meu verso se insere Meu sonho que é história viva Perdida em distância e pó Vivi nas sombras sofridas De quem escolheu na vida Ser triste por ser tão só Meu verso poeira de estrada Que os ventos fizeram brando Não concebe a sombra plena Que a carceira e a pequena Meus sonhos Tal qual o manto Tal qual o manto Minha onda de amargura Meu sonho que é história viva Que a carceira e a pequena Que a carceira e a pequena Meus sonhos Tal qual o manto Que a carceira e a pequena Que a carceira e a pequena Costume antigo que trago De quem jamais esmorece Embora em conceito vago A crença não envelhece Por isso dou meu destino Pelo instinto fagueiro Perdão pelo vil castigo A morte no formigueiro O ouvido e o desabrigo Aos filhos do cativeiro A cada potro que some É ilusão quase perdida Reverenciamos seu nome Com a mesma fé e curtida Irmãos dos que sentem fome De pão, de amor e de vida Martir em sangue e dor Alma curtida em mazelas Delotaram-lhe o fulgor Que escutou o neio cinzela E os romeiros sem andor Pra um mito acendem as velas E os romeiros sem andor Calmito acendem as velas E os romeiros sem andor E os romeiros sem andor